Aí galera, boa tarde, são 15 horas e 15 minutos, estamos quase chegando em Passo Fundo, hoje dia 4 de setembro de 2015, temperatura de 20 graus, são 3 e 15 da tarde, acabamos de passar a linha Erechim, estamos aqui, adivinha onde, adivinha onde? A cidade de Getúlio Vargas, representante brasileiro, caúcho, se não me engano lá de São Borges, né, e tem essa cidade que é homenagem a Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, ali é o Passo Fundo, Getúlio Vargas e Áurea Aqui é a rotatória que define a entrada para a cidade É uma cidadezinha bastante modesta, porém, tem sua importância também no estado, é evidente E vamos deixar o registro aí, né, na cidadezinha Getúlio Vargas, muito envolvidos com caminhões aí também, vocês podem ter concessionária aí O pessoal trabalha com caminhões de suinocultura Tem tudo um pouco aí Vou virar um pouquinho para cá para vocês verem Tem uns prédios ali, a igreja é bonita Olha a torre da igreja lá Bonita Olha o tamanho do cemitério O cemitério é maior que a cidade O cemitério é maior que a cidade Eu tinha registrado no vídeo ali Eu achei que tinha dado pausa, eu acho que não dei não, viu Mas dá nada não, fica desse jeito mesmo A hora que eu saí, tirei, puxei da janela para cá Eu e ela para ter dado pausa, não deu Mas tá bom, tá registrado Valeu, galera, até depois Valeu